Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estou trazendo mais um vídeo a respeito de uma furadeira Furadeira dessa marca aqui Comprei no site E quando fui testar ela estava com defeito Entrei no site Já está aqui até as 20 horas, mas não deram nenhuma resposta Eu resolvi abri-la E quando eu abri, encontrei o defeito O defeito está nessa engrenagem Que ela gira sem girar o eixo Ela é para girar, girando o eixo Ela aqui tem uma chaveta Eu não sei se ela caiu, procurei ali, mas ela não estava Pode ter sido na montagem Mas aqui eu não condeno nem a montagem não Condeno mesmo ao fabricante Porque se ele tivesse feito a peça De acordo com o eixo Ele ia entrar na prensa e ela não ia girar assim Não ia ficar frouxa Vou dar um exemplo aqui de outra marca De outro mandrelho de outra marca Eu troquei há um tempo atrás Ele estava estragado Eu fui na feira e comprei isso aqui completo E coloquei na furadeira e funcionou Outra dessa daqui Ela aqui é na prensa Vocês podem ver que ela não gira Para tirar também Tem que ter uma máquina daquela De repuxo E para colocar de preferência na prensa Mas dá para dar uma batidinha aqui com Com calçazinha Sem colocar Porque a pessoa não está em prensa E para solucionar o problema Eu vou até a loja Vou até a loja Até uma oficina aqui próximo Vou mandar dar um pingo de solda aqui atrás Pegando aqui o eixo Nesse local aqui Nesse eixo aqui Não pode pegar nessa pecinha A solda tem que pegar só aqui Para que Ela não dê problema de funcionamento Esse aqui tem que girar Quando eu terminar Eu vou dar demonstração Que realmente ela vai funcionar Se o rapaz quiser fazer a solda direitinho Com certeza ela vai funcionar É um pouco desagradável Você comprar um produto E ele chegar com defeito Acredito que se eu Fosse trocar Dificilmente Eles iam trocar E a demora Então Mas como o preço Foi um preço Também Foi bem baratinho Ela saiu por 150 reais Com frete Porque eu não compro Num site só Então eu Ainda pago o frete Sai por 150 reais E por isso que eu resolvi Abrir Se fosse mais caro É claro que eu não ia abrir Eu ia ver se dava um jeito De trocar Se caso não trocasse Aí é que eu ia Optar por Consertado Então vou dar uma pausa Aqui no vídeo Quando eu Estiver com a furadeira montada Eu Demonstro pra vocês Que realmente resolveu Olá pessoal De volta aqui De volta aqui Depois De ter ido até a oficina Cheguei lá Encontrei um cidadão Que é torneiro mecânico Que é acostumado a trabalhar Com esse tipo de De serviço Ele falou para mim Que só Só ia prestar Se fosse com solda amarela Eles usam A solda amarela E o O grill O grill Que inclusive é bastante difícil Tirar Quase não tiro Da ponta do eixo Essa parte aqui Ainda está preta Isso aqui é grill Mas não tem nenhum problema não Não vai atrapalhar O funcionamento Da furadeira Essa aqui é a realidade Vocês podem ver aqui Quando eu giro aqui O mandrelho está girando Agora eu vou só colocar aqui Na furadeira Para a gente Encerrar o nosso vídeo E fazer um teste Aqui na furadeira Só um minutinho aqui Montando ela aqui Eu dei sorte Porque Outra vez Eu fui fazer uma solda Semana passada Era um Jovem que estava lá Não tinha muita experiência Um solda Ele deixou Uma solda bastante Com relevo muito alto Eu simulei só dar um parafuso Para uma máquina de costura Vocês podem ver aqui Quando eu giro Nessa peça aqui O mandrelho está girando Agora eu vou só fechar aqui A furadeira Para a gente fazer o teste Aqui está aqui A chave A chave do martelete Para que a gente possa fechar A furadeira Fazer um trabalho Por causa do círculo A gente dá umas Pancadinha aqui Para ela alinhar Cola aqui os parafusos Como eu falei anteriormente Eu falei que era 20 reais a solda Mas na realidade Essa solda amarela Ela é mais cara Porque A vara de solda Custa 25 reais E ainda tem o grill E o serviço Do soldador Então ela saiu Por 50 reais A furadeira pode Vai ficar então Por 200 reais Se compensar Aliás se prestar Até que compensou Porque A furadeira aqui Próximo Importada É 300 reais Aquela daquelas marcas Que eu não vou fazer Propaganda aqui Mais conhecida É 400 reais Evidentemente que são Ela tem mais Durabilidade São mais confiáveis Para o serviço Mais pesado É mais Chega que às vezes Essa daqui também Dá para quebrar Um galho Não dá Fazer logo aqui O teste Para a gente Encerrar o vídeo Para não ficar muito longo Vou testar aqui A nossa furadeira Como vocês viram aí Problema solucionado Eu gastei 50 reais Tudo bem Mas pelo menos Eu evitei aborrecimento De troca De espera De esperar bastante Você sabe Que comprar Eu moro aqui No Ceará No Nordeste Demora muito Comprar nesse site Que geralmente É do sul Ou da região sudeste Demora bastante E a gente espera Eu estou precisando Para fazer alguns Trabalhos pequenos Quero finalizar aqui O vídeo Se vocês gostaram Deixe aí o seu Like O seu ok Os seus comentários Compartilha E eu sou muito grato A todos Fui E eu sou muito grato Obrigado.